Nós não admitimos. Isso é matéria de competência de outros poderes. Feita a lei, nós vamos examinar se ela é constitucional ou inconstitucional. Mas não interferiremos nos outros poderes. Quando nós tivemos, por exemplo, a impeachment do presidente Collor, se seguiu rigorosamente o regimento interno do Senado. Quando tivemos a impeachment da presidente Dilma, o Supremo fez o regimento do Senado. Matéria que era exclusiva, competência do Senado. Quando o ministro Lewandowski, de um lado, conseguiu separar o que a Constituição não permitia, a improbidade administrativa que levou ao impeachment da perda dos direitos políticos, que serão penas concomitantes, é evidente que houve um acréscimo à Constituição. Transformou-se num constituinte complementar. Quando o presidente Ricardo Lewandowski, o ministro Ricardo Lewandowski, grande jurista, declarou que uma vez o presidente Lula, tendo sido absolvido, tendo sido isentado pelo ministro Fachin, fazendo com que os processos fossem anulados por força de incompetência de foro, que inacreditavelmente um juiz, três desembargadores, cinco ministros do STJ, seis ministros do Supremo, não perceberam algo tão elementar como era saber se um juiz é ou não competente para examinar uma questão. Mas o ministro Lewandowski proibiu o uso de qualquer prova daquelas que tinham sido obtidas nos outros processos, ao ponto de uma juíza de Brasília dizer Estou no processo com indícios mais do que suficientes, mas proibido de utilizá-los, absorvo, não só o ex-presidente Lula, como mais outros dos condenados. Então, tudo isso demonstra, sem entrar no mérito, sem atingir as pessoas dos ministros, uma linha que não é a linha que os constituintes colocaram na Constituição. Eu não me conformo com isso. Porque eles têm que voltar, fazer com que as águas voltem ao leito do rio, e que voltem a fazer do Supremo Tribunal Federal a corte que o Brasil precisa ter. Caso contrário, essa ditadura do judiciário nos levará realmente ao risco da democracia. E, a meu ver, se nós analisássemos friamente, sem tentar atingir nenhuma das pessoas, o que está escrito aos penalistas que aí estão, do 359, letra L, do Código Penal, quem é que está pondo em risco a democracia? Quem é que está fazendo um atentado à democracia? Quem é que está realmente fazendo com que haja uma polvorosa, com um cerceamento da liberdade de expressão, garantidos pelo artigo 5º, inciso 4, 5, 10, garantidos pelo artigo 220, que permite a comunicação social em todas as redes, sem qualquer limitação? Não são nem os deputados, nem os advogados, nem os empresários, mas eu tenho a impressão que, com esse cerceamento de pensamento de liberdade de expressão, aqueles que estão cerceando e, portanto, limitando a democracia no Brasil, não somos nós. E, infelizmente, somos competentes, ilustres e grandes juristas da Suprema Corte. E é isso que eu gostaria que eles refletissem, que, para garantir a democracia desse país, para que realmente vivamos naquilo que os próprios institutos desejaram em 88, depois de 20 meses de discussão, para termos um país realmente democrático, que eles voltem a ser o poder judiciário que todos nós desejamos, que voltem a fazer do Supremo Tribunal Federal a grande instituição que era no passado e que, infelizmente, no momento, até de moradores de rua já têm ouvido críticas da Suprema Corte e que, infelizmente, levou a Folha de São Paulo, meses atrás, numa pesquisa de quais poderes punham em risco a democracia, 63% da população brasileira entendia, na pesquisa da data Folha, que a Suprema Corte punha em risco a democracia. E é isso que é a minha luta de um velho professor de direito, de um velho advogado, de que eles voltem a ser o que era o Supremo do passado. Qualidade tem, mas tem que deixar de ser políticos. Para isso, eles não têm vocação, não foram eleitos pelo povo. Para serem realmente magistrados, estão altamente preparados. Basta continuarem a ser, o que não é pouco, serem os garantidores da Constituição, os guardiões da Constituição. Era isso que eu queria dizer, meu prezado deputado Daniel Soeira.